Ao longo da nossa caminhada por toda a Paraíba, encontrei muitas pessoas que compartilharam comigo as suas histórias de vida, os seus problemas, os seus sonhos. Sei do tamanho da responsabilidade que vou assumir à frente do governo do Estado. E estou preparado para isso. Eu sei que em quatro anos não dá para resolver todos os problemas, mas dá para fazer muito mais do que tem sido feito. E eu vou fazer. O meu maior compromisso, o meu propósito é transformar a realidade das pessoas da Paraíba. A gente já sabe o que tem que ser feito. Falta um governador com coragem para fazer. Agora é Pedro 45!